Ela me liga e me pede um tempo pra pensar na gente Falou que não tava feliz o suficiente Disse pra sair conhecer gente diferente Saí da rotina pra ver se a gente se entende Só se eu não quero entender Tua decisão pra mim foi a melhor saída Vai ser difícil te esquecer Mas eu vou tentar enquanto eu lamento na cama das suas amigas Eu fiquei falado na sua rua Sua mãe vive perguntando onde é que eu tô Por que não me vê mais Bate a saudade e me procura Mas depois bate a loucura E eu tenho que sair pela porta de trás Agora quem não quer mais sou eu Lamento, mas eu quero que você entenda Sempre que te bateu uma saudade E tu fica com vontade Pode me mandar mensagem que eu libero a minha agenda Agora quem não quer mais sou eu Lamento, mas eu quero que você entenda Sempre que te bateu uma saudade E tu fica com vontade Pode me mandar mensagem que eu libero a agenda Ela me liguei e me pede um tempo pra pensar na gente Falou que não tava feliz o suficiente Disse pra sair conhecer gente diferente Saí da rotina pra ver se a gente se entende Só se eu não quero entender Tua decisão pra mim foi a melhor saída Vai ser difícil te esquecer Mas eu vou tentar enquanto eu lamento Na cama das suas amigas Eu fiquei falado na sua rua Sua mãe vive perguntando Onde é que eu tô Por que não me vê mais Bate a saudade e me procura Mas depois bate a loucura E eu tenho que sair pela porta de trás Agora quem não quer mais sou eu Lamento, mas eu quero que você entenda Sempre que te bateu uma saudade E tu fica com vontade Pode me mandar mensagem que eu libero a minha agenda Agora quem não quer mais sou eu Lamento, mas eu quero que você entenda Sempre que te bateu uma saudade E tu fica com vontade Pode me mandar mensagem que eu libero a agenda Eu quero que você entenda Legenda Adriana Zanotto